Masca, não, como é que usa o gorro aqui? Bota aí, assim, que ele tá Ele usa assim, pô Aí Mais uma pescaria aí, ó Aí, os caras, pronto? Faça um vídeo aí, irmão, faça um vídeo aí Liga aí Já sei Aí, é Como é? Fala, meus amigos, tudo bom? Como é que estão vocês? Tudo na paz? A pedida do parceiro Rodrigo, pescador oficial Quem puder ir no canal dele Será muito bem recebido Cara muito humilde Simples É esse aí do vídeo que a gente tá Resenhando com ele, botando a bandana O canal do Adriel AC Adriel Cruz É esse cara aí de camisa vermelha De boné preto Cara super gente boa também O outro do camisa verde É o Edvan Mundo da pesca Sertão baiano Aquele que puder Tá indo no trabalho deles aí Serão todos bem recebidos Vá lá Dê aquele joinha Comenta e compartilha No vídeo deles aí Juntos somos mais fortes É isso aí Não custa nada Chega lá Se inscreveu Assistindo Que seja um minuto do vídeo Dá aquele joinha Deixa aquele comentário Viu? Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Valeu Tchau 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 Tchau